Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estou na roça, gente. Vou mostrar um pouquinho pra vocês da roça. Pra vocês como é que tá as coisas por aqui. Algumas coisas eu vou mostrar pra vocês, pra vocês conhecerem um pouco da roça. Daquelas coisas aqui da roça, gente. Vamos fazer alguns vídeos. O que eu puder mostrar, eu vou mostrar pra vocês. Aí vocês vão ficar com o vídeo mostrando os bichos. E é isso, gente. O dia tá lindo, maravilhoso. Cheguei aqui, ó. Eita, gente, ó. Olha o sol, olha o sol, olha o sol, gente. Viu que sol? Aí, gente, as ovelhas, ó. Coloquei aqui uma... Ah, você não quer isso aí, não? Eu coloquei umas verduras aí pra elas, mas elas estão esperando uma raçãozinha. Vai, estavam tudo ali, ó. Ali dentro. Aí já foi outra pra lá. Aí vieram tudo pra cá, as bonitas. Aí umas estão comendo. Elas estavam ali, ó. Estavam tudo aí, ó. Aí saíram. Tá ali, mas não tá preso não, viu? O filhadinho não tá preso não, o negócio tá em cima dele, mas não tá preso não. A galinha tá ali com os pintos. Aí ficam aí, ó. Aqui é coberto, ó. Aí vieram. Estão atrás de ração. Não tem ração não, viu, bonita? As criações de Carlos. São calminhas essas ovelhas. Calma, calma. Vou mostrar agora a criação, o lugar que as codornas ficam. Aqui tem comedouro de galinha. Ah, essa aí, né? Comedouro de galinha. Aí tem galinha. E aqui dentro fica as codornas. Eu não gosto muito não, porque elas ficam muito presas, gente. Ficam pena. Aqui, ó. Onde elas ficam. Aí é pra elas produzirem, ó. Ovos. Aí, ó. Elas ficam aí dentro, que é pra... Pra elas produzirem ovos. Aí tem o bebedouro, comedouro. E elas ficam. Eu não gosto de ver, não. Mas tem que ser assim. Pra produzir ovos, diz que tem que ser assim. Nesse estilo aí, ó. Pra elas produzirem ovos. Saindo de lá, gente, ó. Tem abacaxi, tá vendo? Ó. Tem uns pés de abacaxi. Ó, um bocado de abacaxi. Tudo botou, ó. Deixa eu limpar aqui, ó. Aí, ó. Tem vários. Tudo, tudo brotando, ó. Tudo com frutos. Os abacaxis, mas tem outros pés por ali, ó. Também tá com frutos. Aí vem pulpe, ó. Já me ama, né, nego? E aqui, ele não tá pequeno. Aqui é um pé de planta. Cuidado no mato. Olha lá, essa coé. Aí tem as plantações. Ó, tem pé de cana. Tem goiaba. Mais outro de goiaba aqui. Mais outro pé de cana ali, gente, ó. Mais outro aqui. Aí tem um pé de... Aqui tem mais as plantações, ó. De abacaxi, que ele viu que de abacaxi era a galinha ali, ó. Aqui é um pé de mandioca, mas tá de empim, mas tá bem grande já. Aqui tem mais abacaxi botando. Aqui é onde o Carlos coloca aqui mais coisas, assim, ó. Aí tá meio bagunçado. Ali é um pé de... Ali é um pé de... Dizendo ele que isso aí é pra... Pra dar comida pros bichos. Mas eu nunca vi ele tirar nenhuma... Nada aí, só tô vendo isso aí crescendo, crescendo. Não sei, é grandão, gente. Espação grande. Dizendo aqui é pra dar as ovelhas. Acho que as ovelhas não comem esse capim, não. E aqui é o fundo da casa. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ali tá o lugar que as galinhas ficam. E as galinhas e as ovelhas ficam ali, ó. No lugar coberto, ó. Galinha, ovelha e... E a... Codorna ficam tudo nesse espaço aí. Fechado. Vou mostrar pra vocês aqui onde é que tá o tanque, gente. Olha. Onde colocou o tanque. Aí, ó. Colocou o tanque na árvore. Tá vendo aí, gente? Tá na árvore o tanque. Aí, ó. Colocou nessa árvore aí, ó. Tá vendo aí? Aí, gente, tá aí, ó. Aí, daí, vai lá pra casa. A água. Aí, a área lateral da casa. Tem esse pé de árvore aí. Eu não sei nem que árvore é essa. Parece... Eu sei até que a casa é tirada. Tá muito perto da árvore. E vamos aqui. Mostrar o terreno pra vocês. Aqui é pé de acerola. Ali não tem nada porque é pasto. Dos bichos. E aqui tem uns pésinho de banana. Ó. Tem uns pés de bananas. Aí, os pés de bananas. Aqui dá pra vocês verem, ó. Olha aí, ó. Bananeira. Tem uns que já botou aqui, ó. Olha, gente. Aqui tem mais. Elas não dão muito boas, não. Bananas aqui também não dão muito boas, não. Tem coisas aqui que não dão muito boas. Porque a terra aqui é meio estranha. Também é uma terra fraca. Precisa... Aqui é a do vizinho. O vizinho do lado. Aí também é tudo fechadinho. As galinhas ficam... Tudo no espaço fechado, ó. Aí, ó. Aí é a do vizinho. Pé de mangueira. Aí é pé de mangueira. A mangueira já tá botando do vizinho. Aqui, gente. Ó o pé dessa cana daquela vem. Ó. Tá daqui, ó, gente. Ó o tamanho. Ó, ela deu deitada, ó. Essa cana dá deitada, ó. Ó o pé dela é lá. Mostra pra vocês bem perto. Onde é o pé? O pé aqui. Aí elas vêm, ó. Ó. Faz uma volta. Vai pra lá, ó. Depois faz a volta aqui. Vem pra cá, ó. Toda estranha essa cana. Não sei por que ela dá assim, ó. Pera aí. Dá tudo, dá toda rasteira. Só essa aqui não deu rasteira. Eu acho que ela é muito grande, ó. Essa daqui que não, que... Tá bom. Mas ela fica rastejando. Não sei por quê. Não sei qual é o motivo. Olha pra aí. Então, gente. O espaço do terreno, das plantações, é esse, das plantações. É esse espaço aqui, ó. O cara tá mantendo pra plantar aqui. Aí as galinhas cantando do vizinho que me viu. E do lado de lá é pra criar os bichos. Eu não sou a favor de criar muito bicho, não. Mas ele gosta. Não vou fazer o quê, né? Nem fico muito aqui. Olha o pé de cana aí, ó. Vários pés de cana. Olha lá. Essa coisa, acho que só tem uma. Aí a visão, ó. Do espaço que... De plantar, ó. Aqueles tanques ali de ração dos animais. E o espaço de plantar é esse aqui, ó. A fossa é... Não é aquela fossa que não vai pro chão. Esqueci o nome. E aí é o espaço lá de... O espaço lá de... Criar os bichos. Aí é o espaço do capim, ó. Esse aí todo aí, ó. Todo esse espaço aí, ó. Que sai daqui, ó. Cerca. E aí vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui a área... Aqui a área... Da casa... Tá sujinho. Porque já... É... Vem muita folha no barril hoje. Todo dia tem que varrer. E aqui na frente, gente. Olha aqui a frente da casa. Aqui na frente... É o espaço também de... Dos bichos. Tem um pé de manga ali. E aqui também é o espaço de... São duas tarefas de terra. Duas tarefas de terra. As ovelhas pastando, ó. Vim aqui pra mostrar pra vocês, ó. Bicho come o dia todo, né, gente? O dia todo. Ela vai... Olha o cachorro. Olha que linda, ó. Vai comer, ó. Só pensa em comer esses bichos. Como o dia todo. E vem a outra lá, ó. A galinha de casa tá toda bonita. Vai subir ali, ó. Ó. Vai comer, ó. Ela bota a comida ali, ó. Pra ficar reservadinha nesse... Nesse trem aqui, ó. Elas entram aí, ó. Come, come. Depois vem beber água. Ó, come, come. Depois vem beber água. Lá vai. É saindo e voltando, ó. Entrando uma, saindo outra.